Veja o que você faz Belizeão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quinze milhares de parado Vai, 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 vai Sou a mulher melancia Tipo cinturinha, pina, um bocão, GG, gigante Sou a mulher melancia, quem é bola, todos os dois Tipo cinturinha, pina, um bocão, GG, gigante Sou a mulher melancia, quem é bola, todos os dois Na velocidade, sim, me ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade sempre Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A velocidade, três. Vai, vai, uma, dó. Vai. E aí